Olha só, quem está no... FASHITO! Quem veja o rapaz? Ei, sejam bem-vindos a mais um Sofashito. Fecha, show o botão. Chama o botão. Ah, agora sim. Do lado da escada. Tá do lado. Ambos botões. Nossa, agora tem um monte de gente. Marou a bola. Brotou uma galera fodida. Eu tô com medo de esconder e pegar o colete. É verdade. Melhor você tomar tiro e depois pegar o colete do que pegar antes de levar tiro o suficiente. Sim. Aff, mano. Vai, né, que... Aí é ruim. Você gasta tudo à toa. Tipo, agora... Jogos que deixam você pegar a vida mesmo não precisando são uma merda. Sim. Tipo, Doom, Duke Nuke não deixava. Você tava com a vida no máximo, você não pegava mais medkit. Só se tivesse com 99 e dava pra você pegar um medkit grandão, mas... Mesmo assim... Agora é o jogo que você tá com a vida cheia e deixa você pegar a vida... Fala merda. Boa, gente. Ainda mais que só de você encostar você já pega. Isso. Porque daí fica um obstáculo a mais que você quer evitar no jogo. Nossa, dois snipers. Caramba, mano. Caramba, mano. Caramba, mano. É que nem o Ocarina fazer isso, né? De você pegar dinheiro e você já tendo tudo ele pegava. Se você tava com 99 e 99 era o máximo, você pegava um baú de dinheiro, você jogava fora aquele dinheiro, porque você perdia pra sempre. Fala que... Ih, nada! Eu não sei se no Wind Waker era assim também, mas no Twilight já mudou. Eu acho que o Wind Waker também perdi o dinheiro, se pá. O Wind Waker acho que sim. O Twilight mudou. É, o Twilight ele devolvia. Tanto que ele até avisava, devolvendo o dinheiro. Aí o baú fechava de novo. Será que eu pego o colete? Ah, pega. Acho que você não vai mais voltar aí. Eu pego. Não, é assim que se veste de um colete, hein? Oh. Na velocidade da luz, como um super... Que fã de... Yayaakov. Yayaakov, Lar. Aperte Start. A mulher, ela tá esperando. Ah, você apertou Start. Eu vou te matar. Ah, eu vou te matar. Ela sempre aparece quando você aperte Start. Isso aí. Aí, aí, olha lá. Ela dá um tiro e vai embora. Que se vestida aí. Ah, ela vai embora depois que ela volta de novo? Eu acho que sim. Que besteira é isso. Ela volta de novo? Ela não volta de novo. Não, já fez o serviço dela. Até voltar depois de muito tempo, provavelmente. De certeza. Abre a porta. Abre do outro lado. É lá. Ah. Essa mania de ficar enchendo... Aff. Aff. Essa mania de ficar enchendo as coisas do set de mulher, sendo que nem tem tanta mulher assim. Só as mulheres que ele pega. É. Olha o brother ali. Eita. Não, 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 não. Não tem muita mulher nessa hora, porra. Nossa, Flash. Vai morrer aí. Fala que tem vida nesse lugar que abriu a porta, por favor. É verdade. Fala que você tá aqui, não é? Ah, não. Ixi. Ah, não. Ah, não. Ele não sabe o que fazer. Fodeu, 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 fodeu. Ele não sabe o que fazer. Ele tá preso. Sai, mano. Eu quero tirar nele, mas agora eu tô com medo, velho. Vai abaixado, aí se esconde atrás da porta, é isso. Nervoso, velho. Boa, Flash. Você não pode tomar tiro. Sim. Será que essa é a primeira boa que a gente achou no jogo? Nem lembro. Sai, velho. Ah, o pescoço comprido, acho que no terceiro ou quarto episódio. Sei lá. Dá um soco no pescoço da cabeça. Não, a gente tava falando, né, antes de começar a gravar hoje, na verdade, sobre as regras bizarras do jogo. Que a gente tava falando do 07, como é que chama? Do 64? Do World's Not Enough. World's Not Enough. É. É o que é o segundo 07 que você lançou pro 64, né, depois do Gonden Eye. Oh, Flash, meu Deus. Para de vir, gente. Grandes apuros aí. Se esconde. Não vai parar de vir, gente, nunca, não? Parece o arquivo do Gonden Eye, que não para de vir, soldadinho. Olha que parou agora. Vou até levantar aqui, ó. Olha que parou agora. Vou botar a cabeça aqui, ó. Não quero mais isso aí. Vou botar a cabeça aqui, brilhado. Então, aí, tipo, o múltiplo, às vezes você subir ali, ó, tem um sniper aí em cima. Ah! Puxa, tá tenso o negócio, não consigo nem falar, mano. Caramba, mano. Olha os gráficos lá do fora. Fala que tem um colete aí em cima. Vai tomar tiro na subida aí. Cara, o James Bond morto. Olha lá, olha lá. Cara, tá tenso essa fase. Carambola, gente! Para, mano! O pior é que você não devia ter pegado aquele colete mesmo, né? É. Droga. Então, aquele James Bond, aquele de 0764, tinha um modo multiplayer, que você podia fazer time, né, com quatro players, ou colocar bot e ficar brincando sozinho, sei lá. Só que quando você fazia time, você não podia pôr o James Bond versus as mulheres do bem. Ah, Fresh, o Dyer! Ah, stupid bitch! Lixo, veio dando soco. Ah, Ferson, nem me mexi, nem me mexi. Como os caras souberam? Bullshit! Esse jogo é o jogo que é bravo. É, esse jogo começa a ficar difícil, é. Então, você não podia pôr o James Bond versus as mulheres, aí o Fresh tava zoando isso, falando que são regras bizarras dos jogos. Porque daí quando você vai jogar, tipo, com quatro amigos, por exemplo, vai jogar, e vai jogar no modo time, dois contra dois, se um quer ser o James Bond, o outro player tem que ser mulher. Isso aí. Ou o outro player não pode ser uma mulher, do mal. Porque o James Bond não vai contra mulheres. Aí isso piora ainda mais no set of night fire, no multiplayer do night fire. Porque, sei lá, ficava oito pessoas na fase, doze, eu não lembro. É. Eu não lembro. Aí você podia fazer um time de, sei lá, de seis ou quatro players, eu não lembro. Era quatro contra quatro, acho que era oito, se pá. Aí ficava um monte de bot no cenário, você brincando com seus amigos de matar bot, né? Sim. Só que quando você ficava de dois times pra brincar, sei lá, tipo o Counter Strike, Counter Terroristas versus Terroristas. Sim. Um time tinha que ser o James Bond e o monstro de mulher, e o outro time tinha que ser só os caras do mal. Porque você não podia montar o time de onde você queria. Sim. Você não podia pôr... Nossa, quase, hein? Você... Só tem esse cara pra matar com isso? Você não podia pôr o James Bond no time dos caras do mal, ou o James Bond contra as mulheres. E as mulheres que, por algum motivo, todas as mulheres eram no time do bem. Sim. Não tinha um cara. O único cara do bem era o James Bond, e acho que uma outra roupinha do James Bond. Mas não podia ir dois James Bond no jogo, de qualquer jeito. O jogo, ele tinha um monte de regras de time que não podia colocar fulano contra ciclano. Sim. Aí era sempre assim, quando eu e o Fresh jogava na época, a gente colocava... A gente escolhia os personagens, sei lá, eu queria ser um cara do mal, e o Fresh queria ser outro cara do mal, porque são os homens do jogo, porque o resto é tudo mulher. E a gente queria pegar os caras maneiros. Puta, Fresh... Tá morrendo de novo. Tá morrendo de novo, velho. Aí, tipo... Dá um colete aí em cima em algum lugar, pega ele. Aí a gente jogava e pegava o Fresh, pegava um cara X e pegava outro cara, e o outro time era o James Bond e um monte de mulher. Eu sei. Era isso, porque no jogo não deixava você colocar um monte de soldadinho genérico no outro time, por exemplo. Um monte de vilão. Onde que era o escudo? Acho que era pra lá, velho. O fato é que os bosses desse jogo são muito... Eles são muito doidos. É. Eles vêm correndo pra cima. Eles vêm com tudo. Tá ali atrás... Não sei se era ali ou ali. Não, era ali. Ali. Eu lembro que eu até falei. Passa por baixo ali, aí você acha essa porta. Pelo menos o jogo é generoso, deixa um monte de colete. Acho que é porque tá na level fácil. Não tinha esse nível fácil. Acho que não teria esse monte de colete, não. Eu não sei se eles são generosos. É. E aí Games? Não sei o que tem a ver, mas... E aí Games não é generosa, não. Ah, é. Mas é generosa. Eu não acho que os jogos e aí Games são difíceis. Ró. Ele não viu o Jasmine caindo? Ah, ele tava distraído contra a coisa. Ró. Puta vida, velho. Slow motion, fode a mira? Acho que fode. Ele deve tirar a mira, provavelmente. Ah, fico sem graça, mano. Como é que eu ia fazer um puta tiro louco? Sei lá, acho que os jogos e aí Games é... É... Não é que eles são difíceis... Não sei explicar. Ah, dá pra vocês pôr um negócio lustre agora. Tem um cara, mas tudo bem. Será que eu deixo pra próxima? Mas vai entrar mais gente lá embaixo? Tem dois. Ah! Ê, agora foi, hein. Mergulha nessa, galera. Mergulha. Sei lá. Eu não... Os jogos e aí Games tem o charme e aí Games único. Nem sempre é um charme bom, pra falar a verdade. Só que não é ruim. É só e aí Games. Não sei explicar. Não que Games seja ruim sempre. Tipo, o Road Rash é deles e é mal da hora. Sei. Eu acho que é o estúdio maior da EA Games. Tipo, o que pega licença de filme, por exemplo. Sei. É o Senhor dos Anéis. Era bem difícil, mas o jogo era curtinho. Eu acho que era difícil pra você não zerar rápido até. Ah. É o... A Saturday Night Fire era deles também. Era o top demais daquele jogo. E... O campanha não era muito longo, mas era boa. Sei. E o multiplayer era massa. O... 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 Daniel Craig e Activision? Daniel Craig e Activision. Ah. Então, esse aí é Games. Tipo, o... O... O que eu... O que eu falei já no começo da série. O que eu não gostava da EA Games era que os jogos pareciam que não funcionavam bem no GameCube. É. Ou o GameCube, no caso o Wii, hoje, né, que tava fazendo... Nha, 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 sofrendo aí. Ou, é... Sei lá, ou... O Cubby sofria. Será que a Valeitor, o jogo travava, sei lá. Qual... Os jogos da EA Games... Qualquer... Eita, porra. Qualquer risquinho que dava, o jogo já podia... É... Travar. É. Era bem sensível ser desse da EA Games. No Cubby, no Play 2, eu não sei. Porque eu nunca tive um jogo original da EA Games no Cubby, no Play 2. Nem hoje eu tenho. É, não tem nada da EA Games. Acho engraçado, no Twitter, é... Perguntaram pra mim qual é o emulador de GameCube que eu uso no Wii. Uma pergunta meio... Não vou zoar, né, porque foi o menino que falou, véi. Uma pergunta meio boba, porque o... Tem um Cubby, tem um GameCube dentro do Wii, pra quem não sabe. É o Wii... O Wii, ele... Ele lê jogos de GameCube, porém só jogos originais. Ele não lê jogo Pirata de Cubby. Aí precisa daqueles driver fudidos. Caramba, véi. Tem emulador nenhum, não, no mini, pô. Mano, esse jogo joga inimigo pra tudo que é canto, véi. Para. Tipo, o Gundenay. Já abriu a porta, né? O Gundenay, pelo menos, era só se esfregar na cara dele que eles não atiravam você. Eles eram mais burros, né? É. Só que aqui não, você vai se esfregar, os caras dão um soco. O problema é, o que deixa esse jogo difícil, é essa merda, essa mira. Sim. Que você precisa fixar a mira. Aí, tipo, se você tem uma arma que não fixa de longe, você se fode. E se você, sei lá, quer mirar num cara, mas o jogo fica mirando em outro, você fica se ferrando. É. E você tem que ficar se escondendo pra não tomar tiro, né, sempre. Sim. Aí fica isso aí que está passando agora. Aí você fica, tem que esperar o cara levantar a cabecinha pra dar um tiro nele, porque você fica tirando ela no... Isso é meio ruim, faz o jogo ficar meio difícil, não necessariamente. Sim. Tipo, olha lá, o cara não levanta a cabeça. Achei, por isso o Bluestone é tão bom. Aff. Porque ele tem esse sistema de se esconder também, os S7 Bluestone. Sim. Do Play 3. Ele tem esse sistema de se esconder, mas ele tem a mira livre, né? Sim. Eu acho que só não fizeram a mira livre nesse jogo, porque nessa época não era tão comum ter jogo de mira solta e não tinha... a alavanquinha não era muito boa. Sim. Tanto do Play 2, do Xbox eu não sei, porque eu nunca peguei no controle original do Xbox. Mas o do Play 2 e do Cubby não era muito boa a alavanquinha, então acho que eles fizeram isso pra ficar mais simples. E talvez também porque aquele 17 do Play 1, que era em terceira pessoa, é The Games também, então acho que eles usaram a mesma ideia, provavelmente. Oh, meu Deus do céu, isso aqui. É foda, porque não para de brotar negro. Brota negro, sniper ali em cima. Isso tem que ir lá por cima? O que tem embaixo aí? Nossa, é colete aí embaixo, aí eu fecho a pistola. Nossa, eu vou ficar puro. Para, mano. Olha aí, tá checando se o amigo dele tá vivo. Deixa ele morta aí, mano. Matou, coitado. Eles eram amigos. Vem embaixo da escada aí. Pegamos tardou, né, porque, né? Tem nada, nenhum buraquinho, nada. Ih, dá uma por aranha aí. Tem um buraco. Não aparece ninguém, meio, tem um bala em mim. Como que você pegou a aranha sem abrir o menu? Apertando o direcional pra cima. Ah! Caramba. Caraca, Zé. Esse labirinto ultra show aqui. Por baixo da casa. Limpa até embaixo aí. Não tem tia de aranha nem terra. Ó, tá limpinho. Embaixo é mais limpo do que em cima. É. Pra que tudo isso? A faixa que tudo isso pra matar o sniper. Se for tudo isso pra matar o sniper, eu vou ficar puto. Ah, não deve ser. Deve ter alguma coisa. Parece Stuart Lidl quando ele entra atrás da bateria. Que bateria? Qual é a graça? Ah, você pegou um colete. Aê. Mas tem que abrir a porta aí de algum jeito. Não explode. É, não era assim, aparentemente. Mas tá bom, você pegou colete. Tá ótimo, já. Tá ótimo. Não, o que tem naquela porta ali embaixo? Que porta? Tem uma porta ali embaixo aí. Pra onde esses caras vieram? Deve ter um botão mais fácil de escolher. Ah, você tem o item de ficar invisível também. Verdade. O Wink ele é uma merda, mãe. É. Para. Ah, você tem que ir pelo attic lá mesmo. Pelo sótão. Aqui tem outro colete. Aí, aí, aí tinha colete. Ah, fresh pistolou. Morreu no episódio anterior porque não achou colete. Aí, o coletinho. Tem nada pra bater. Ai. Se eu morrer, eu vou. É, é verdade. Fuck. Lixo. Fresh pistolando. Nervoso. Ah, vá. O cara desviou, mano. Ele é muito rápido. Sai daí, mano. A maior palaçada disso é que o bot, ele fica... É... Saindo pra fora, sei lá. Sim. Mas esse jogo não precisava ter mira fixada porque o in-back não tinha. Azar! Azar! Como assim? Você morreu onde aí? Eu morri aqui desse lado que o cara veio me bater aqui. Nossa, tinha um escudo... Tinha um monte de colete antes que você morreu. Colete pra tudo que é porra de canto. Tem que descer? É, acho que você não volta mais, hein. Ah, não. É melhor você pegar esse colete aí de cima, que acho que o de baixo vai abrir a portinha. Sei lá. Ah, ela vai cair em mim, ó. Pauzinho. Lembra o in-back do 64? Ah, o in-back do 64. Ah, lembra. É... Ele era de se esconder atrás de parede e a mira era solta. Acho que tinha um botão de fixar, mas era opcional. Aquele jogo era bom. Puta que pariu. O in-back do 64. Eita, paulada. E o cara ainda joga granada. Já não é demais já ter trouxer do meu negro. Você também tem granada, não tem? Tem. Tô tentando pegar. Para. Eu ouvi esse barulho aí, mano. Pera. Joga, mano. Aí. Perfeito. Jogar em todo mundo. Jogar em todo mundo, porque agora é um saco cheio de vocês. Pistolo. Pistolei, pistola, flecha pistola. Uh, yeah. É o flecha pitolão. O flecha pistolão. O flecha pitoleira. Tô aqui, ó. Para, como assim, velho? Não tá vivo ainda, mano? Nada a ver, mano. Esse cara tá nervoso. A mãe está invadindo o lugar tecnológico deles? Enquanto você tava no lugar velho, eles não ligavam muito. Mano, você matou muita gente. Imagina quantas famílias estão sem pai. Quantas esposas sem marido. Quanta mesa sem comida pra casa agora, porque esses caras perderam emprego. E a vida. Ó. Foi isso. Ah, tá. Foi a porta fechada. Nossa, que porta parece um tiro de 12? Ó, vai. Seria legal se fosse banho de perfectidade. Ó, e aí, ó. Criação do YouTube. Ele tá mandando pra você ou ele deixou sua mensagem pra alguém? Sabe, ele tá fazendo vídeo no YouTube. Esse é um vídeo que ele fez pra todo mundo. Ele não fez só pro James Bond isso, né? Tipo, o cara falou, o James Bond vai invadir, vai matar todo mundo, mas eu quero fazer um vídeo da hora. Por que todo mundo quer quebrar a ponte, velho? O que a ponte fez? Ele quebrou de verdade? Acho que não. Ó, aquilo é uma simulação. O cara pagou pra uns brothers fazer uma simulação da ponte? Caramba, velho. Pra demonstrar a ponte, você vai fazer isso, tá, gente? É. Imagina ele falando pro editor de vídeo. Ó, eu quero que você edita isso. Aí o cara fala, mas isso é maligno, não tem problema, é pro meu inimigo. O espião que quer me matar, ele vai ver se... Ele vai matar todos os meus soldados e ele vai assistir isso. E ele vai gostar. Ele vai dar like nesse vídeo e compartilhar. Porque ele é um bom inscrito. Ele mata meus amigos, não tem problema. Ele é o meu maior fã. Ele é o meu maior fã. Ah, tô vendo aí no carinho da mão mesmo. Oh, yeah. Ah, eu quero jogar a próxima fase. Você vai jogar essa? Já. E no próximo episódio do Sofa Chute será... The Homem Rende. The Mad Material Evil.